Música Seguiremos em marcha até que todas sejamos livres A Marcha Mundial das Mulheres começou com a iniciativa do Movimento de Mulheres do Quebec Em 1995 elas realizaram uma marcha, a Marcha Pão e Rosas Elas caminharam 200 quilômetros e tiveram importantes vitórias Só que ao mesmo tempo que elas tiveram essas vitórias Elas perceberam como isso seria frágil no mundo que estava se globalizando cada vez mais Então a gente foi construindo esse processo de aliança Nós no Brasil começamos a participar em 98 A partir de um chamado para uma campanha no ano 2000 Vamos fazer uma Marcha Mundial das Mulheres contra a pobreza e contra a violência sexista Música Nós estamos sozinhas, mulheres do mundo inteiro estão marchando com a gente E isso também nos dá uma nova força Saber que nós vamos conseguir construir um movimento internacional E que nós estamos realmente, produtivamente, construindo uma força desde as mulheres Para transformar esse mundo Obrigada Estamos marchando até que estejamos livres de... Do racismo Da violência à mulher Da lesbofobia Livres do patriarcado Dos preconceitos Da criminalização do aborto Um sistema que nos explora Que nos escrava Que faz lucro em cima da nossa força de trabalho E livre para fazer o que elas quiserem na vida delas É isso Música Nós queremos continuar construindo essa história Com as mulheres de mais de 40 países Que vão estar no próximo encontro internacional Da Marcha Mundial das Mulheres nas Filipinas Em novembro deste ano Contamos com a contribuição de cada uma e de cada uma Que compartilha com a gente os sonhos e lutas Por um mundo com igualdade e liberdade para as mulheres Com as mulheres de mais de cada um Do racismo